O João, falando em Tião Carreiro, não tem como a gente falar de Geoga, não falar de João Mulato Douradinho, Tião Carreiro e Pardim, Zé Carreiro e tantos outros aí que foram pioneiros, né? Você acha que se o Tião Carreiro tivesse vivo hoje, ele teria o mesmo importância, o mesmo nome que ele tem depois de ter partido para outro plano espiritual? Isso tudo depende do país da gente. Se é nos Estados Unidos, se o Frank Sinatra estivesse vivo, ele tinha o valor dele e todo mundo prestigiando. É verdade. Mas tudo depende de cultura, né? É verdade. Cada país com a sua cultura. É. Então hoje, estão jogando uma coisa no esquecimento que não deveria jogar aqui, é essa música autêntica, sertaneja, no esquecimento. Não sei. E eu acho que não poderia, porque essa música é que representa a cultura desse país. É verdade. Então hoje, é muito forte. Abertura